Olá, gente, tudo bem? Já senta o dedo, não like, ativa a notificação e comentem. Mirela, na hora do faro, inclusive colocando a Stephanie para chorar, falando aí que a Stephanie é ingrata. Que isso? E falando também sobre a Lidia, sobre a relação delas, mas depois na plaquinha colocou lá que acha a Lidia justa. Pois é, justa por quê? Porque fizeram as pazes? Bom, de qualquer forma, muita coisa foi perguntada, foi mostrada no programa tudo que falaram sobre ela. Ela ficou muito decepcionada com o Matheus, ela falou, inclusive falou mal do Biel, pegou ranço do Mariano, da Jaque do Mariano em geral. Mas a surpresa, colocando a Stephanie para chorar, durante o programa ela falou que a Stephanie é ingrata. E depois que terminou o programa, a Stephanie foi lá chorar, a Jojo foi falar para a Stephanie, calma, você ficou aqui, você não é chata, você não é ingrata. Se você ficou, é porque você tem seus méritos. Bom, de qualquer forma, a Mirela deu o que falar aí no programa do faro, né? Inclusive hoje teve a Fabiola Gardeia, teve a Hyper, teve a Fontanelle, mas o Léo Dias não estava lá hoje. Parece que o Léo Dias perdeu o voo, não conseguiu chegar a tempo, gente. Pois é, muitas coisas acontecendo, né? Olha só, Mirela fazendo a Stephanie chorar. Bom, a grande sacada também foi que falaram o seguinte, que a Mirela pode ter perdido o programa porque ela combinou algumas coisas com o Lucas Maciel, com a Luísa Miel, mas sim, aquelas combinações de mandar o helicóptero ou o carro do som, né? Mandar o carro do som, dar os avisos e foi descoberto aqui, fora que ela tinha combinado realmente com a Luísa Miel e com o Lucas Maciel. Pegou muito mal para ela, inclusive atribuem a eliminação dela a isso, viu, gente? A esse combinado dela com o Lucas Maciel, porque fora isso, não tem tanta coisa assim que poderia ter tirado a Mirela, né? Mas foi mais essa burlagem nas regras aí do programa. Muita coisa rolando, depois a gente traz as novidades para vocês. Se inscreve no canal, deixe seu like, ativa a notificação e comenta. E a gente se vê no próximo vídeo.